Olá, apresento aos internautas o soquete estampado 16 pinos. A função de um soquete em uma placa de circuito impresso é evitar que ao danificar o microcontrolador, o circuito integrado, o amplificador operacional, qualquer circuito, você possa removê-lo facilmente no soquete e colocar o novo na mesma posição, evitando assim ter que dessoldar e soldar o componente da placa, ganhando muito tempo de fato. Esse soquete está disponível em diversos tamanhos, tem soquete de 8 pinos, 6 pinos, 40 pinos, 28 pinos, 20 pinos, dentre outros. Esse aqui é o 16 pinos, mas nós temos todos à venda no nosso site. Você pode conferir visitando o endereço listado logo abaixo na descrição desse vídeo. Então fica a dica, soquete de 16 pinos é um recurso importante no circuito eletrônico para evitar que ao danificar um componente, você tenha que dessoldá-lo para ressoldar em seguida, ganhando muito tempo de fato. Agradeção a todos, um abraço e até mais.